Amor, o pessoal tá quase chegando. São 32, ok? 32? Otavio, você não me disse que eram 2. Não, amorzinho, é que você não ouviu 30. E aí? Aí que entra Lebesque. Aqui você encontra tudo pra enfeitar a casa e torcer pelo nosso país. Celular meu de 149 por 129. Assadeira de R$19,90 por R$16,99. Conjunto de panelas de R$89,90 por R$69,99. Paixão verde e amarela. Lebesque, feliz de quem passa aqui.